Oi gente, hoje iremos iniciar nossa aula conhecendo um pouquinho da história da emancipação política de Alagoas que é comemorada todo dia 16 de setembro Alagoas é um estado que faz parte do nosso Brasil e é conhecido pela sua beleza e pelo seu extenso litoral Lá no comecinho do descobrimento do Brasil, vinham várias embarcações por esse litoral no caso aqui do São Francisco, mas vinham também através do mar em busca de trocar mercadorias pelo pau-brasil mas só que tinha um pequeno probleminha no litoral alagoano, você sabe qual é? Os caetés que viviam em todo o litoral alagoano eram povos guerreiros fortes, mas eles eram canibais, gostavam de comer carne humana Nesta época, Alagoas pertencia à capitania de Pernambuco, que hoje é o nosso estado aqui vizinho e quem governava essa capitania era Duarte Coelho Pereira Ele era um grande incentivador dos engenhos Ele queria bastante engenhos, tanto em Alagoas como em Pernambuco que era para poder moer a cana e formar o açúcar que naquela época valia ouro Mas não era só o açúcar, que era um produto destaque aqui no nosso estado não Tínhamos também a criação de gado Esse gado era utilizado tanto para o transporte, como nas moendas da cana de açúcar O peixe seco, que era um alimento da cultura de Pernambuco E como Alagoas tem esse litoral vasto, fabricava também esse peixe seco para levar para Pernambuco E tinha também o fumo, que até hoje é considerado ouro verde em Arapiraca A Alagoas foi palco de vários combates E eu vou destacar dois para vocês O primeiro deles é a invasão holandesa Que teve invasão holandesa aqui na nossa cidade O segundo eram as lutas dos quilombolas Que eram os africanos que lutavam pela sua liberdade Deixando em destaque o quilombo dos Palmares Bom gente, como eu tinha falado anteriormente Que Alagoas foi palco de invasões holandesas Aqui em Pernambuco também teve invasão E essa cruz, ela representa a expulsão desses holandeses naquela época Que ocorreu em 1645 Em 1711, Alagoas foi separada de Pernambuco Mas ainda não era considerada um estado Só em 16 de setembro de 1817 Dom João VI, rei de Portugal Assinou um decreto Nomeando Alagoas como um estado E foi assim que nos tornamos livres E vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso estado Umas curiosidadezinhas, certo? Nosso primeiro governador foi Sebastião Francisco de Melo Polvas A nossa primeira capital foi Marechal Del Doro Que era conhecida como Alagoas do Sul Depois, em 19 de dezembro de 1839 Foi mudada para Maceió Que era conhecida como Vila de Maceió Agora vem a melhor parte, viu? Fiquem sabendo que os dois primeiros presidentes do Brasil Eram filhos da nossa terra Eram alagoanos Marechal Del Doro da Fonseca E Floriano Peixoto Que era Marechal também E desfrutem da beleza da nossa terra Olha só que paisagem mais linda Tchau e até a próxima! Tchau!